O trabalho da vida de Jesus em Urântia, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe Isabel era membro do ramo mais próspero do mesmo grupo familiar ao qual também pertencia a Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho, do ano 8 a.C., cerca de três meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel ao meio-dia, tal como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela, O teu marido Zacarias está diante do altar em Jerusalém, enquanto o povo reunido ora pela chegada do Libertador, e eu, Gabriel, vim para anunciar que tu irás, dentre em pouco, conceber um filho que será o precursor do seu divino mestre, e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor, seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará o teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus, e também irá proclamar a vinda do curador de almas do vosso povo, e o Libertador do Espírito de toda a humanidade. A tua prima Maria será a mãe desse menino prometido, e eu também aparecerei diante dela. Essa visão amedrontou grandemente a Isabel, depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência, revirando-a em sua mente, ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante, mas não falou da revelação a ninguém, exceto ao seu marido, até que posteriormente, afinal, visitasse Maria, em princípios de fevereiro do ano seguinte. Durante cinco meses, contudo, Isabel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido, e quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência, só consentindo em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa, e sem maior entusiasmo, quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele. E apenas seis semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino. Aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias, Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro, do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a sete quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas duas futuras mães sobre a sua aparição à outra. Naturalmente, ficaram ansiosas para encontrarem-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por três semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para a sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. João nasceu na cidade de Judá, aos 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles como Gabriel havia prometido. E ao oitavo dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornar-se-ia um líder espiritual e um mestre religioso. E no coração de João, o solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas, ainda quando criança o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço do seu pai. E João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo o que via. E João ficava imensamente impressionado com o seu pai.